Música Muito bem, alunos! Lembrando que amanhã a gente vai ter o dia do cabelo diferente! Dia do cabelo diferente? É tipo um feriado novo! Não, Rafael! O dia do cabelo diferente é um dia que a gente pode vir com o nosso cabelo de formas diferentes! Isso mesmo, Gi! É, vocês podem abusar da criatividade! Professora, pode pintar o cabelo de colorido? Pode sim, Daniel! Mas lembrando que os responsáveis de vocês precisam ter ciência! Ciência? Não, professora! Amanhã não, não, não tem aula de ciências! Não, Rafael! Ter ciência significa que os responsáveis precisam estar sabendo! Eu vou fazer trancinhas! Ah, que fora de moda, Honey! Hum, eu vou fazer mechas coloridas! E eu vou pintar a minha franjinha pra ficar descolada! Descolada? Nem que você coloque uma melancia na cabeça, você vai ser descolada, tá, Honey? Então é isso! Até amanhã, pessoal! Usem a criatividade de vocês pra deixar o cabelo bem diferente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Oi, Gi! Tá na hora de ir pra escola! Escola? Vambó, hoje a gente tem o cabelo diferente! Eu sei! Você já sabe como você vai? Olha, eu acho que vou pegar uma peruca do Lucas! Peruca? Sim, Gi! É, eu quero ficar diferente! E super descolada! Acho que vai ficar bem legal! Mas toma cuidado, hein? O Lucas usa essas perucas pra fazer toslagens! Acho que vai ficar divertido, sim, Gi! Hum, deixa eu ver! Hum, deixa eu ver! Bem legal, mas não combinou muito comigo! Deixa eu ver outra! Essa aqui! Deixa eu ver! Hum, não é muito minha cara! Eu não gostei! Deixa eu ver outra! Essa aqui! Hum, nossa, é bem diferente! Hum, nossa, é bem diferente! Não, ai, não tô conseguindo encontrar nenhuma! Deixa eu ver! Ah, essa aqui! Ah, essa aqui tem franjinha! Combina comigo! Deixa eu ver! Ah, essa é super descolada! E a Raíssa Salsicha vai ficar chocada! Eu amei! Ai, Gi! Vai logo pra escola ou você vai ser atras... Hum? Ué? Quem é você? Cadê a Gi? Vovó, sou eu, a Gi! É que eu tô com essa peruca! Gi, ficou muito boa! Nem te reconheci! Mas anda, senão você vai se atrasar pra escola! Tá! Tchau, vovó! E olha, eu vou ser a menina mais descolada da sala! Com certeza! Com certeza! Ai, essa escola fantástica é muito divertida! Essa professora é muito boa! É aquela ideia, né, não? Muito bem, alunos! Adorei o cabelo de vocês pro dia do cabelo diferente! E aí, você vai se atrasar pra escola? mais bonita. Ah, e eu não sabia que você conseguia ficar mais esquisito. Gi, o que você fez no seu cabelo pra ficar tão lindo? É, até que com esse cabelo curto você conseguiu ficar descolado. É... Bom, eu só cortei um pouco do meu cabelo. Oh, não! Tem certeza que isso não é peruca? Peruca? É claro que não, tá? Esse é meu cabelo de verdade. Agora eu tô super descolada. Você ficou linda de cabelo curto, Gi. Oi, professorinha. Oi, professor. Minha aula já acabou? Exatamente. Já faz uns 10 minutos. Eita, professor, desculpa. É que eu fiquei empolgada com o dia do cabelo diferente. Me perdoa. Então, quer dizer que é por isso que eles estão com esses cabelos? Sim. Ah, bonitinhos. É, mas vocês já podem ir tirando as perucas e arrumando os cabelos, tá? Silêncio, turma. Mas, professor, por que eles precisam arrumar o cabelo? Hoje é dia do cabelo diferente. Eu tô vendo, mas é que a minha aula é de educação física e sabe como que é, né? A peruca pode machucar, suar, coçar. É verdade, a minha cabeça já tá coçando. E essa tinta tá me incomodando. Então, vamos lá, gente? Bora pro Pátio fazer aula de educação física. Tchau, professora. Tchau. Professor. Tá daqui. Tchau. Ué, Gi, você não disse que esse era o seu cabelo? Eu? É, sim, claro. Eu tô só arrumando, ó. Então, Gi, você não vai pra aula de educação física? Ah, eu já vou, professora. Eu só tô terminando de guardar o meu material. Tá bem, mas cuidado pra você não se atrasar. Ai, como coça. Ai, e agora, hein? Por que que eu fui falar que essa peruca era o meu cabelo de verdade? Ai, era melhor não ser descolado do que usar essa peruca. Ai, como coça. Ai, ai, ai. Ei, Gi, você não vem? Eu já vou, Camila. Eu só tô... Eu guardo o meu material. Pode comer no xixi. Tá, mas o professor já tá chamando. E a gente ainda tem que trocar de roupa. Não demora. Ai, como você é burrinha, Giovana. Foi mentir e agora vai ter que ficar com essa peruca pra sempre. Muito bem, alunos. Hoje, na aula de educação física, a gente vai jogar queimado. Isso aí. Muito bom, gente. Ué, cadê a Gi? Ai, professor. Oi, Gi, eu tava te procurando. Olha, pra começar a jogar, você tem que tirar a peruca, tá? Peruca? Que peruca? Ah, você não tá usando peruca? Não. Desculpa, Gi, aqui. Eu não sabia que você tinha cortado o cabelo tão curtinho. Ficou uma gracinha, tá? Bom, vamos começar. Vamos topo do time do Daniel. Bora, 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 bora. Vamos lá, gente, vamos lá. Vai, gente. Bora, 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 bora. Quer jogar, Raíssa? Bora, bora. Bora, bora. Deixa eu jogar, vai. Vai. E aí, bora, bora. E aí, bora pro time do Rafael. Vai, vai. Por pouco, hein? Por pouco. Vamos lá, Gi, vamos lá. Vai, Gi! Ai, eu tô bem Ai, ai, minha cabeça Ai, mas eu tô bem Gi, o seu cabelo tá... Tá o quê? Tá solto Ela tava usando peruca esse tempo todo Ai, Gi, mas você não falou que... Eu não tô entendendo é nada Eu te explico, professor A Gi mentiu pra todo mundo que ela cortou o cabelo Por que você mentiu, Gi? Ai, bom... Desculpa, pessoal Eu menti porque eu queria parecer descolada Ai, Gi, eu já falei pra você Que nem que você coloque uma melancia na sua cabeça Você vai ficar descolada, honey Eu acho a Gi descolada O quê? É isso mesmo A Gi é a garota mais inteligente da nossa sala E eu admiro muito isso, tá? Além de ser três anos mais nova que a gente Mesmo assim tá na nossa sala Você é descolada, Gi Sério? Vocês me acham descolada? Claro E você precisa acreditar mais em você, Gi Não liga pro que a Raíssa fala Mas ela mentiu A Raíssa tem razão, Gi Você não pode ficar mentindo Exatamente, professor E você também não pode ficar ligando pro que a Raíssa fala O quê? Aí, é a minha vez de jogar a bola Raíssa Raíssa foi queimada Ponto pro time do Rafael Vinha amiga Rafael, você me paga Professor Eu posso ir tomar água? Ah, pode ser, Raíssa Valeu Ai Alguém anotou a placa do avião? A diretora foi queimada Ponto pro time da Raíssa Quer dizer, é Falta, falta, falta Pênalti Ih, deu ruim Fim da aula Podem voltar pra sala de aula, gente Salvo pelo gongo, hein Ou melhor, salvo pelo sinal da escola Conde melhor da mira dos seus alunos, professor Ufa Essa foi por pouco Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum 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 Ter Tum Tum